Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar pela sua família. Para que a mão do Senhor esteja sempre guiando e protegendo quem é mais importante para você. A família é projeto de Deus e por isso qualquer pessoa que tentar destruir a sua família está contra a vontade do Pai. Porque o propósito de Deus para a família não mudou. O Senhor quer abençoar o seu casamento e fortalecer os seus filhos. Para que continue levando os teus ensinamentos e a tua palavra para as futuras gerações. Então vamos agora orar e entregar tudo o que temos para Deus. E clamar pelas tuas bênçãos em nossas vidas. E se você tem algum pedido ao Pai, faça nesse momento e coloque aqui nos comentários do canal o seu nome junto com a bênção que você precisa. E vamos profetizar no nome de Jesus a nossa frase da vitória. Deus está trazendo grandes bênçãos para a minha família em nome de Jesus. Escreva nos comentários e creia que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Deus está trazendo grandes bênçãos para a minha família em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 14 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, na tua presença, para te buscar de todo o nosso coração. E assim, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, as lutas são grandes e muitas vezes fraquejamos diante das tribulações. Fortalece-nos, meu Deus, e nos ensina a seguir adiante. Cuida da nossa família, Senhor, dos nossos pais, dos nossos filhos. Cuida do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso casamento e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda inveja, mentira e difamação e de toda maldade disfarçada de bondade. Afasta-nos, Senhor, dos sentimentos negativos, de todo ódio, raiva, rancor e vingança. Ensina-nos, Senhor, tudo o que devemos aprender. Mostra-nos, meu Pai, como podemos melhorar a cada dia. Capacita-nos, meu Deus, para usar os nossos dons e talentos, para realizar os teus propósitos em nossas vidas. Porque estamos aqui, Senhor, para servirmos a ti. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que tome a vida deste irmão e desta irmã, que está aqui comigo, unindo toda a sua fé com a minha. E realize a tua bênção tão desejada. Pai querido, esta pessoa está passando por situações difíceis no seu lar. E hoje, se encontra sem emprego e sem renda. Vem então, Senhor, e derrama as tuas bênçãos sobre ela. Abre todas as portas de emprego e de oportunidades para a sua vida profissional e financeira. Transforma todo o teu choro em alegria. Tira essa tristeza e amargura do peito. Leva embora toda a depressão e traga o ânimo, a vontade e a disposição de viver. Apaga, Senhor, todos os seus erros do passado e traga um novo tempo em sua vida. Um tempo de prosperidade, de conquistas, um tempo de vitória e de muitas oportunidades. Faz deste homem e desta mulher uma nova criatura. Transforma o teu interior e coloca tudo que provém de ti. Fortalece a tua família, Senhor, estrutura as bases do seu casamento. Direciona os teus filhos, abençoa a tua colheita e multiplica os teus frutos. Abastece a tua mesa com tudo o que precisa. Enche de fartura a tua casa. Coloca a tua abundância em todos os teus projetos e prospera todos os seus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ter uma semana abençoada pelas tuas mãos e receber de ti a proteção e o livramento de todos os nossos inimigos. Pai querido, a tua palavra nos diz, em Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Queremos então, meu Deus, permanecermos firmes num único propósito de fazer a tua vontade e de seguirmos os teus passos, porque confiamos em ti. Confiamos que a tua vontade é muito melhor que a nossa e, por isso, colocamos em tuas mãos a direção das nossas vidas e tudo o que temos. Que a tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho e que o teu poder vá na nossa frente, abrindo todas as portas e afastando todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Que a tua mão nos levante quando caímos e que a tua voz nos guie em todos os nossos caminhos. Que a tua sabedoria nos ensine a reconhecer os teus sinais, para podermos fazer sempre a tua vontade. Por isso, Pai querido, não nos deixe confundidos e envergonhados pelos inimigos, mas nos fortalece com o poder do teu Espírito Santo e nos livre de todo o mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui nos comentários desse canal. E que o Senhor realize o desejo de cada pessoa que orou aqui comigo. Que todo o trabalho de feitiço e bruxaria que lançaram sobre ela seja desfeito neste momento. E que toda maldição hereditária ou lançada sobre ela caia agora por terra e seja eliminada por ti. Que toda depressão, angústia e medo seja transformada em alegria, confiança e na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Nos protegendo de todos os inimigos e nos guiando para os melhores caminhos. A providência de Deus já está chegando na sua vida e abençoando a sua família e prosperando todos os seus planos e projetos. Que esta sua semana seja de grandes conquistas e de muitas vitórias. E que toda obra do maligno caia por terra agora. Porque os anjos do Senhor estão cuidando de você e te livrando de toda investida do mal. Creia, meu amado e minha amada, que o Senhor é contigo e Ele não vai te deixar jamais. Deus está sempre do seu lado em todos os momentos do seu dia. Basta apenas você aquietar os seus pensamentos e clamar por Ele. Para que Ele venha em teu auxílio e te guarde de todo o mal. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.